Graças e Paz, o Salmo de número 121, no seu último versículo, versículo 8, diz assim O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre O Salmo nos faz uma alusão à saída do Egito e à jornada para a terra prometida Nós sabemos que Deus salvou, livrou o seu povo das mãos de Faraó e com um braço forte os colocou na terra prometida Nós, nossa vida, caminhamos por vários lugares e temos muitos obstáculos a vencer Algumas vezes nós ficamos um tanto quanto desorientados e até mesmo desalentados diante dos problemas que surgem Mas o Todo-Poderoso tem nos guardado em todo o tempo É necessário frisar em nosso próprio coração que Deus nos protege e que nos guarda de todas as coisas E quando nós sabemos disso, a nossa vida se torna mais leve, mais fácil de ser vivida E eu quero lhe dizer e quero que você guarde em seu coração O Senhor é quem te guarda, desde a sua saída e a tua entrada, em todo momento que você estiver Deus te abençoe